Fala pessoal beleza? O vídeo de hoje é algumas curiosidades sobre o Ford Mustang, se você gostar, deixe o seu like e também se inscreva. No dia do lançamento do carro, foram vendidas mais de 22 mil unidades e além disso muitas concessionárias ficaram na lista de espera por vários dias. Tiveram vários nomes foram propostos antes do Mustang, como Colgar, Colt entre outros. Além disso, o primeiríssimo Mustang foi projetado para passeio demonstrativo, mas foi acidentalmente vendido a um piloto de avião chamado Stanley Tucker e o cliente acabou devolvendo o veículo para a Ford e foi para o museu. Por fim, a logomarca do Mustang é um cavalo da raça Mustang e foi criado pelo designer automotivo Philip Thomas Clark e representa a sensação de liberdade que promove a quem dirige. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like e também se inscreva.